Fala, pessoal. Beleza? Mais um episódio de reflexões matutinas. Nesse vídeo eu vou compartilhar um texto que eu fiz muito tempo atrás, inclusive quando o blog nasceu, na época que eu mesmo escrevi as coisas, mas aí eu percebi que ia demorar mil anos para escrever tudo, e aí eu comecei a chupinhar e traduzir e colocar as referências, obviamente, para não roubar o trabalho de ninguém, merecendo. Que merece os louros da vitória, certo? Aí eu vou compartilhar um texto que chama A Mente, Mente. Porque no fim das contas a vida é a nossa própria mente, às vezes, né? As coisas que acontecem na mente é que acontecem no mundo e como nossa mente interpreta ou deixa de interpretar e vice-versa, né? A gente foca no mundo que a nossa mente está, cada mente de cada um de nós é um pouco diferente da outra, às vezes muito diferente. Foca em determinadas coisas, interpreta determinadas coisas. A gente viu no vídeo das funções cognitivas, o modelo do Carl Jung, que ele criou para tentar entender isso e desvendar e codificar e tudo mais. Mas tem vários outros, certo? Então, sem mais delongas, vou compartilhar a tela aqui, aí fica mais fácil. Eu vou ter que ler, né? Porque não sei de cabeça tudo. Espero que não fique tão chato, tá? Então temos aqui A Mente, Mente, tá lá no blog. Por coincidência que foi quando eu fundei o blog, olha lá, maio de 2017, ele foi publicado em maio de 2017, bem no começo. E é isso aqui que a mente faz com a gente, né? Sente aprisionado. Então vamos lá. A raiz do sofrimento, né? É a própria mente. Aí eu faço um disclaimer. A mente é a combinação de desejo e dualidade. Vamos refletir hoje sobre como a mente é a principal razão dos nossos sofrimentos. Não liguem para a gramática porque eu não sou escritor e não sou muito bom, né? Mas eu fiz o que deu. São vários tópicos, tá? A mente como dualidade. A mente interpreta a maioria das informações que chegam a ela através da dualidade. Aliás, a mente é a suprema arquiteta da dualidade. Com isso, da nossa visão dos eventos do mundo físico e da vida. Perceba que só existe o conceito de frio porque existe o calor para a mente, né? O feio por causa do conceito de bonito. Rico, pois existe o pobre. Luz, pois existe a escuridão, que é a ausência da luz. A mente é incapaz de conceber ou compreender o conceito de absoluto. Ou seja, pensa em uma coisa que não tem oposto, não tem dualidade. É difícil, né? A gente pensa em contrastes. Por isso que na vida, às vezes, não é o mais importante o estado que a gente está. Às vezes, é o delta, né? Da onde a gente veio. Se você ganha 10 mil reais por mês e sua família a vida inteira, todo mundo que você conheceu sempre ganhou 500 reais, você vai ser uma pessoa incrivelmente feliz, né? Porque você se balizou e se acostumou com aquela vida. E todo mundo que você convive, você vai estar sempre melhor. E tendo mais coisas. E todo mundo vai estar te admirando e falando quão foda você é, né? E aí você vai falar, caralho, tem muito mais coisa que meu pai teve, minha família teve, meus irmãos hoje tem, né? Porque cresceram comigo, meus primos. Eu sou uma pessoa de sucesso, né? E eu estava acostumado com aquela vida na Chopana lá e agora eu não estou. Estou numa casa legalzinha e tal, num apartamentinho que seja pequenininho, mas top, então eu sou mal feliz. Agora, se você ganhar os menos 10 mil e você veio numa família que todo mundo ganhava 100 mil, todos os seus irmãos, todos os seus primos, você vai ficar meio depressivo, né? Você vai sentir um lixo. Então, é o delta, às vezes, que importa na vida, né? O de onde a gente veio, para onde a gente vai. Para, às vezes, ser feliz. Imagine agora uma coisa absoluta, sem contradição ou oposto. É impossível. É possível, né? Meio difícil. A mente, o mais interessante é filosofar se é porque o absoluto não existe ou ele existe, mas nossa mente ilimitada não está equipada para enxergá-lo e compreendê-lo. Eis a pergunta. Na realidade, existe apenas a temperatura, frio e quente. Agradável ou não, quem classifica é a mente. Para umas pessoas, pode estar quente, para outras, pode estar a mesma temperatura, pode ser frio. Depende da sua sensação, né? Então, não está realmente frio ou calor ou... Está calor é errado falar, né? Está crente ou frio, né? Porque quem sente é o nosso corpo. Então, para duas coisas diferentes. Se você quer ir para a praia, um sol pode ser bom. Se você quer, às vezes, trabalhar no carro sem ar-condicionado, porque você é vendedor e Uber, você vai odiar aquele sol, porque você vai ficar torrando o dia inteiro no trânsito. Então, o sol em si não importa, né? Os eventos externos não importam. O que importa é como a mente interpreta. Inclusive, o passado e o presente são criados pela mente. Somos miseráveis escravos dela. Nada acontece no universo que não nos venha a consciência através da mente. Ela é o filtro, né? Ela é a interface para interpretar o mundo. A gente viu um dos modelos, foi o do Carl Jung, que a gente viu na live passada. E assim passamos nossa vida interpretando os eventos que, em sua essência, são neutros, como bons ou ruins. Bom e ruim são ilusões da mente, julgamentos sobre o acontecido. O que nos faz sofrer não são os acontecimentos, e sim a interpretação que damos a eles. Perderam, o Nietzsche fala, né? O sofrer, ele não vê as pessoas tão desesperadas quando sofrem, sim quando sofrem sem sentido. Quando a gente dá um sentido para o sofrimento, é menos pior, né? Ou às vezes a gente nem sofre, por isso que a gente cria Deus, cria um monte de coisa para dizer Ah, meu filho morreu, mas Deus sabe o que quer, né? Deve ter algum motivo por trás, né? Ah, a pessoa me deixou, mas é para abrir espaço para uma outra pessoa. Para ter que negar que você realmente está sofrendo, se fudeu, e talvez não tenha acontecido nada depois, né? Viva o sofrimento, né? A gente não quer. Sempre tem algo por trás, né? O Vitor Franco lá, aquele homem em busca de significado, Mansur for Meaning, é isso. Ele era o cara lá do... Foi preso no campo de concentração, e aí ele viu as maiores atrocidades que nós nunca nem vamos imaginar que acontecem no mundo. Graças a Deus, né? Graças a Deus, saiu. Graças a Deus, né? Graças às circunstâncias. Então, é... E aí ele percebia que as pessoas que não se suicidavam, que sobreviveram ao holocausto, eram as pessoas que conseguiam achar significado, um motivo para aquele sofrimento nas coisas, né? E aí a logoterapia dele é isso. Muitas vezes, superar uma dor, um sofrimento, é você inventar ou encontrar um significado para aquele sofrimento, aquela dor. Ah, meu pai morreu, mas está lá no céu, né? Então, sei lá, morreu, mas não sei o quê e tal. E aí você acha alguma coisa e a dor fica menor, né? Ou às vezes até some. Perder o emprego, é bom ou ruim? A resposta seria não sei, talvez. Talvez, lembra daquele coando, não sei, né? Que eu fiz num outro vídeo. Naqueles estados e eventos, não sei. A nossa resposta deveria ser sempre não sei. Ganho na Mega Sena. Uh, que sorte. Não sei. Vai que vem os assassinos, que eles roubam meu dinheiro, estupram a minha mulher, matam a minha filha, e levam meu dinheiro e me espancam, ainda arrancam o braço meu. Pode ser uma pior coisa do mundo ter ganhado na Mega Sena. Ou todos os parentes vêm de todos os lugares, saem do bueiro pra vir pedir dinheiro pra você, aí você não quer dar dinheiro, você perde sua família inteira. Todo mundo fala, é, você filha da puta, egoísta, ganhando a Mega Sena, não quer dar o dinheiro pra gente, aí você tinha, agora você tem o dinheiro, mas não tem mais a família que você tinha antes, né? Que você ia pros churrascos e Natal. Ninguém quer mais você no Natal, sei lá, pode ser ruim. Então a resposta é sempre não sei. Se odiarmos o emprego, ou não conseguirmos um bem melhor e mais rentável logo em seguida, nossa, foi ótimo perder o emprego, né? Se a gente conseguir um emprego melhor, fala, nossa, que bom eu ter perdido o emprego. Se gostamos do nosso emprego, ou gostávamos, né? Porque agora a gente perdeu. Se usávamos ele pra definir nossa identidade, ou éramos apegados a ele, com certeza será ruim ter perdido o emprego. Muita gente se suicida, né? Quando perde o emprego, perde aquele cargo alto que tinha, porque ele se definia por aquele cargo, né? Já falamos isso no vídeo, as pessoas confundem o estar com o ser, né? O que elas têm com o que elas são, o que elas estão com o que elas são, né? Eu estou médico, estou advogado, eu não sou advogado. Você não nasceu e não vai morrer. É só uma coisa que você aprendeu a fazer, e você usa pra ganhar dinheiro. Mas qual dos dois é a verdadeira realidade do acontecido? Sem a interpretação da mente e o julgamento baseado em seus próprios desejos, não é possível responder, percebem? Nada é absoluto para a mente. Ela trabalha sempre com contrastes. A mente classifica, julga e, portanto, sofre. E como confundimos a nós mesmos com a nossa mente e sentimos como se nós estivemos sofrendo. Podemos tentar encontrar eventos e situações universais para nos convencer de que o sofrimento existe, como a dor e a perda. Mas muitas pessoas gostam da dor física, por exemplo. Ou seja, nem todo o que é sofrimento é para o outro. Tem muita gente que é masoquista, gosta da dor física, por exemplo. Existem os masoquistas, sadomasoquistas, aquelas pessoas que põem gancho nas costas, lá que se penduram, e são levantadas pessoas nas quais os cérebros não processam a dor, e para elas a dor é indiferente ou até prazeroso. O que é dor para alguns pode ser prazer para outros. Então a dor é a causa do sofrimento, é a causa do sofrimento ou é a nossa interação com ela e a interpretação do que essa dor representa, que é o que faz a gente sofrer, né? Tá compartilhado aí, tá, né? Quem sofre a mente? Até a psicologia tradicional entende que parte do processo de cura é a identificação da raiz do sofrimento e a ressignificação daquele acontecimento para a mente daquela pessoa processar o evento de uma forma saudável e assim conseguir integrar a sua psique adequadamente. Muita gente perde uma perna e fica em depressão profunda o resto da vida e se suicida. Tem muita gente que perde uma perna e fala, pô, agora eu vou transformar isso num motivo para me superar, para compartilhar para outras pessoas que também tem outros problemas, deficiências, alguma coisa e eu vou compartilhar isso com o mundo e aí o cara vira um herói e tem Instagram e vídeo e tal e mudou a vida dele, ter perdido a perna dele. Hoje ele é um herói para muita gente, inspira multidões e tal. E outras pessoas se suicidam. Em julgá-los de acordo com a dor está em não aceitar a vida a si mesmo e os eventos como eles realmente são. Em julgá-los de acordo com nossos desejos. Ou seja, quando a vida... Isso é o absurdo da vida que o ex-escencialismo fala, a gente vai voltar nele um dia. A vida, as coisas acontecem e a gente gostaria que tivesse acontecido diferente. E a gente acha que tem um controle, mas não tem. Quando a mente não aceita a realidade e prefere classificar, não resta a escolha a não ser classificar algo como bom e seu oposto como ruim. Essa é a faca de separação e a faca... Entendi. E a faca que faz essa separação é a navalha do desejo. Se eu quero uma coisa, ela é boa. E aí se acontece, que bom. Se eu quero uma coisa, se eu não quero uma coisa, ela é ruim. Porque senão eu gostaria... Eu quereria. Então eu não quero. Se eu não quero é porque eu não quero. É ruim pra mim. Aí acontece, eu fico infeliz. Então o desejo que divide a vida em bom e ruim. O que eu desejo é bom, o que eu não desejo é ruim. Bons, portanto, são os eventos que acontecem de forma semelhante ao que desejamos e interpretamos como prazer ou agradável. E ruins são os que não condizem com nossos desejos e aspirações. É isso aí. A mente como deseja. Podemos refletir que mesmo a perda de alguém muitas vezes é transformada quando a pessoa escolhe acreditar que existe algo além da vida, algo melhor, que um dia ainda se encontrarão e podem até sentirem-se felizes pela pessoa que se foi. Às vezes a pessoa estava doente, estava sofrendo e a gente pode interpretar que foi um alívio ela ter morrido. Estava com um câncer, uma coisa muito grave, complicado. Em algumas culturas a morte é celebrada com festa pela pessoa ter superado mais essa vida, evoluído e ter seguido para seu próximo passo. Então o sofrimento vem pela morte do ente querido ou pelo nosso apego ao ente querido? Ou seria nosso egocentrismo onde nós é que precisávamos daquela pessoa em nossas vidas pois ela nos trazia coisas boas porque nossa identidade estava atrelada ao papel que tínhamos a seu lado. Pai, mãe, marido, esposa, filho e amigo. Mas claro que o sofrimento é real. Estamos sofrendo agora mesmo por não encontrar o emprego, por não estar com a pessoa que amo, ter perdido um ente querido, não ter aquela casa, roupa ou carro que eu quero, por não ter o respeito dos meus pares, por não ser promovido, pelo mundo ser injusto, onde os piores se dão bem, pela doença que eu tenho, por ter ouvido palavras duras de quem eu me importo, de estar só ou cercado de pessoas que eu não gosto, por ter que trabalhar demais e passar pouco tempo com os meus filhos é o hobbies. E claro, pelo trânsito, falta de dinheiro, pela fila do banco. Mas o sofrimento vem pela perda do emprego ou pelo modo de não encontrar outro, outro, da família passando necessidade, da sociedade, do que a sociedade vai pensar de um desempregado, ou seja, é a interpretação às vezes do emprego, né? E agora, que quem eu sou que eu não tenho emprego, eu sou um bosta. Então, se você interpretar assim, você vai sofrer muito mais do que uma pessoa que, ah, ok, isso não significa nada, eu perdi o emprego, agora eu vou ter outro, vou procurar outro, uma hora eu acho, whatever. Nada disso está atrelado ao evento perder o emprego, e sim a interpretações e medos que a mente às vezes fantasia. Às vezes é real, às vezes é uma fantasia, às vezes a gente exagera. Você sofre porque está comentando você sofre porque estão comentando de você pelas costas ou pelo orgulho que não admite e deseja que pensem mal de você? Claro, porque somos maravilhosos. Quem eles pensam que são para me criticar e se acharem melhores do que eu? Aqui está as pessoas que se preocupam com a opinião dos outros, né? Na verdade, você não está preocupado com a opinião dos outros, você está preocupado com o seu orgulho ferido, né? A raiz do sofrimento não está no evento, e sim na interpretação da mente. O trânsito e a fila do banco são irritantes porque o banco ou a estrada é uma merda, mal organizado porque as pessoas são burras e não sabem pagar as contas pela internet ou dirigir, porque o sistema financeiro é um lixo ou porque você gostaria que a realidade fosse diferente, que fosse da forma que mais lhe apraz. Você também tem a escolha de possuir menos coisas e assim sendo ter menos boletos para pagar, certo? Mas não, a mente quer tudo, o ego quer tudo. Eu quero ter tudo o que eu quero e não ter o saco de pagar os boletos, né? Por isso que todo mundo sonha em ganhar na Mega Sena, que é o jeito mais fácil. Balu! Mas nós, ego, queremos sempre de tudo. Tudo. Os objetos materiais que não... O cara boleto, o belo corpo, mas sem ir para a academia ou dieta saudável. Menos trânsito, mas sem abrir mão do nosso carro ou mudar de cidade para outra mais pacata. peraí. Tem um cachorro passeando a rua. Então, aquele negócio, né? A gente quer a parte boa sem o sofrimento. Aí fica complicado, né? Só alegrias, a gente. O ego é foda. O ego não... O ego não impõe limites para seus desejos. Comer coisas saudáveis, abrir mão das comidas deliciosas e fazer exercício físico são sofrimentos em si. São sofrimentos em si ou quem sofre é a nossa gula ou nossa preguiça, né? É a preguiça que não gosta de fazer exercício e a gula que não gosta de deixar de comer, né? Já dizia o sábio oráculo de Delfos, conheça-se mesmo, nada em excesso e não faça promessas que não está preparado para cumprir. Quem sofre é o ego, a gula, a vareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e orgulho. Sem referência a nenhuma religião ou pecados. para não causar. Espera aí que está caindo aqui. Sofremos não pelos eventos, mas pelo nosso desejo de como os eventos deveriam ter se desenrolado e essa ilusão de controle sobre o desenrolar da vida tem a raiz na mente. Sofremos pela frustração de nossos desejos e pela realidade das coisas. Então, sempre que estiver sofrendo ansioso, irado, nervoso, desanimado, pergunte-se o que desejo neste momento que não está acontecendo? Qual desejo meu está sendo frustrado? compreenda que a vida nunca vai se curvar aos seus desejos e que cada evento de sua vida deve ser vivido como é, sem julgamentos prejudiciais ou condenações. Aí está a raiz da paz interior. Difícil, né? Mas é bem isso. Muitas filosofias e esoterismos trabalham com isso, né? Em vez de tentar mudar o mundo, mude a si mesmo. Está indo aí? Está, né? A mente mente. A nossa mente vê a vida da forma na qual ela foi formatada. E nossa mente foi formatada pela sociedade em que nascemos, pelos nossos criadores, traumas, experiências boas, medos que passamos e propensões biológicas e culturais. Cada mente interpreta os eventos através de uma lente específica. Ou seja, três filhos que foram criados pela mesma família e cada um vai ter um trauma diferente, né? E qualidades diferentes. Cada uma de nossas mentes é diferente e única, pois somos um ponto único no universo. Cruzamento de infinitas linhas do tempo e eventos que aconteceram apenas para nós mesmos, né? Ninguém vai conseguir ter a mesma experiência de vida que nós temos. Nem nunca vamos conseguir transmiti-la em palavras. É o exemplo que eu dei, né? Três filhos, mesmo por mais que tenham uma vida muito parecida, nunca nem de perto vai ser a mesma. Nunca na existência do universo, do Big Bang ou Big Crush, do Alpha ou Omega, do princípio ao fim, existirá uma outra pessoa igual a você. Essa é a sua história. Então, se tinha autoestima baixa, pensando que não vale nada, espero ter ajudado a melhorar, pois você é uma pessoa especial e única no universo. Aí, que bom para nós. e um dos maiores problemas nas relações está em querer que os outros se submetam a nossas visões idiosincráticas, sigam nossos preceitos, compartilhem nossos valores e crenças e se curvem diante de nossos desejos. A maioria de nós, inclusive, ouve o outro não com o intuito de compreender, mas apenas com a intenção de retrucar. A nossa mente é formatada inclusive pelas línguas que aprendemos. Ou você consegue pensar em uma língua única e que não existe. Sua mente pensa em português, provavelmente. Provavelmente você pensa em português, certo? Agora, imagine que na língua portuguesa não existam palavras que expressem certos conceitos e se não há palavras para expressar, não há como a mente processar. Certo? Então, como a mente poderia interpretar a existência como ela realmente é? Impossível. Os orientais se alfabetizam através de diagramas, por exemplo, os quais expressam ideias completas e não por palavras que expressam cada uma uma ideia única e por isso têm acesso a certos tipos de raciocínio que não estão disponíveis para os ocidentais e vice-versa. Percebe a limitação extrema da nossa mente? Por isso, adoro aprender novas línguas, pois a cada nova língua que aprendo é como se gasse uma nova alma, uma forma de interpretar a vida. Tem piadas que só fazem sentido em inglês, por exemplo, ou português. Então, quando você entende uma língua, a sua mente meio que reformata. E isso serve não só para a língua, português, inglês, mas para a programação, a linguagem matemática. Quando você aprende novas formas de raciocinar, a sua mente é como se você tivesse vários sistemas operacionais na sua mente. e aí você pode trocar de um sistema operacional para outro e cada sistema operacional pode ser bom para umas coisas e ruim para outras. Então, você ter vários, né? Você está trocando a própria estrutura da sua mente. É, isso é legal. Então, você pensar como programador, como matemático, como... Por isso que eu estudo um monte de coisa, né? Como químico, como físico, cada um, cada coisa que você estuda, que você aprende, ou cada língua, português, inglês, japonês, sua mente vai ganhando um novo sistema operacional que você pode dar um boot, um boot na sua mente e carregar um outro sistema operacional e usar ele para resolver outros problemas e ver a vida de certas formas que uma pessoa que só tem um sistema operacional, só aprendeu português e não sabe mais nenhuma outra linguagem, nem matemática, nem programação, nem chinês, nem japonês, nem nada, ele só tem um jeito de pensar, né? De acordo com as palavras que existem no português. Agora, isso somente foi formatado de uma forma inadequada, com problemas, visões distorcidas ou algum bug. Aí fudeu, né? Seu sistema operacional está com bug, tudo na vida vai estar um bug. A vida tem a cor que os seus óculos estão dizendo, né? Se você colocar um óculos vermelho, de repente, que bosta, tudo é vermelho. Ou que bom, tudo é vermelho. Você bota um óculos amarelo que bom, tudo é amarelo, que bosta, tudo é amarelo. Mas é o óculos, tira o óculos, talvez você veja várias cores diferentes. Percebe que se você tiver um bug na própria mente, que é o que a gente usa para interpretar a vida, percebe como a sua vida será muito mais difícil e suas relações muito mais complexas e infelizes? Se em todo lugar, se em todo lugar onde você vai, você encontra problemas, o único fator comum em todas as situações é você. a maioria das pessoas prefere falar que todas as mulheres são vagabundas, filha da puta, uma bosta, ou todos os homens são isso, ou bosta, aquilo, do que entender que se eu tive dez relacionamentos ruins, foram dez pessoas diferentes. Qual a melhor chance, a mais plausível? Vamos pela navalha de Ocã lá, a explicação mais simples tende a ser a correta. Certo? Estatisticamente também. É mais fácil um evento acontecer sozinho do que vários eventos acontecerem juntos. Porque aí é a probabilidade de um multiplicado pelo outro. Certo? Então qual que é mais plausível você acreditar que você teve o azar de encontrar dez caras merda ou dez mulheres merda ou você ser a merda que atraiu essas pessoas ou você mesmo dinamitou o seu relacionamento? Mais fácil um ser um merda do que o dez, né? E esse um somos nós. Se todos os relacionamentos acabam mal, o que é mais plausível? Que você tenha tido o azar de igual a erro que eu acabei de falar, né? Porém ruins ou todos os homens e mulheres sejam assim mesmo ou que o problema esteja em você? O problema está na gente às vezes, né? Cuidado com as generalizações porque todas as generalizações que fazemos convergem em um único ponto. Nós mesmos. Ah, eu falei tudo isso sem querer. Lembra na novela de Okan de que várias explicações igualmente plausíveis levam à mesma conclusão? A mais simples é a preferível. E é por isso que a mente mente ela constantemente nos oferece a sua própria realidade baseada em seus enganos e erros. Vivemos assim vendados eternamente com o véu de maia e incapazes de experimentar a realidade como ela verdadeiramente é. Foda, né? Estamos presos na própria mente. Não é aquela imagem do começo lá. A mente como acesso irrestrito. Como disse Aristóteles todos podemos ficar irados. Isso é fácil agora ficar irado com a pessoa certa no grau adequado na hora oportuna de forma correta e gerando a melhoração a partir disso isso que é difícil. Todos gostamos de acreditar que somos senhores de nós mesmos. Nada está mais longe da verdade. Somos escravos do mundo externo. Somos como um leio em fortes correntezas levados de um lado ao outro à mercê das intempéries e das águas revoltas. Pensamos ter controle de nós mesmos mas basta uma pessoa atraente passar pela frente que toda uma gama de sensações fantasias e desejos toma conta da nossa mente e perdemos a concentração no que estávamos fazendo. Basta uma ação ou palavra errada da pessoa certa que uma torrente de emoções ruins toma conta e nos faz agir irracionalmente. Basta uma vitrine de loja para nos deixar tristes por não termos dinheiro para comprar nada. Basta um espelho para acabar com o nosso dia uma única perda para nos levar da sensação de prazer ao mais completo desespero. Um comentário daquela pessoa especial para demolir nossa autoestima. Achamos que somos seguros e donos de si quando na verdade a maioria das pessoas que cruzam nosso caminho acaba possuindo um controle remoto da nossa mente e das nossas emoções. ou seja nós somos um androide que todo mundo controla se você não tiver controle de si mesmo e é isso que de novo várias filosofias várias correntes esotéricas nos ensinam tomar conta do nosso próprio eu. Qualquer pessoa pode nos despertar as mais indesejadas e inesperadas emoções ou as mais prazerosas basta saber quais dos botões apertar. E você realmente acredita que ser mestre de si mesmo senhor dos seus domínios? e só assim porque e é só assim porque deixamos por ignorarmos como a mente e o ego funcionam somos escravos deles reagimos automaticamente de acordo com nossa programação mental e psicológica que é extremamente prejudicial a nós mesmos e a todos que nos cercam ou seja a gente mais reage do que age certo? A gente age mais inconsciente e automaticamente do que conscientemente por vontade própria realmente e aí isso causa um caos na sua vida inteira e através da nossa mente damos acesso irrestrito às pessoas a pessoas indevidas para alterar nossos estados mentais e emocionais ou seja se acontece uma coisa fora e você já tem uma reação interna boa ou ruim que seja você não está no controle de você mesmo a mente como instrumento em algum momento que não sei dizer quando a mente perdeu o seu real propósito isso aí a gente eu vi no livro do Eckhart Tolle lá o poder poder da mente sei lá poder do agora se não me engano a mente é apenas um instrumento mas de alguma forma acabamos nos identificando tanto com esse instrumento que agora passamos a acreditar que somos esse instrumento ou seja você confunde você com a sua mente o poder da nossa mente em categorizações da lógica da avaliação do melhor rumo a seguir de discernir situações prejudiciais e perigosas das boas e proveitosas é sem precedentes na natureza mas não somos nossa mente ela deveria ser usada pela gente não tomar conta do nosso ser maldito Descartes com seu cogito ergo sum quando deveria ser sum ergo cogito penso logo existo deveria ser existo logo penso o ser precede a mente e não o contrário da mesma forma que um revólver serra elétrica fogão pode ser usado e nos beneficiar e quando mal usado pode causar sérios danos e até a morte o mesmo acontece com a mente ela tem o seu propósito definido mas quando nos identificamos com ela confundimos nosso ser com nossos desejos ela destrói e corrói tudo que temos de bom internamente e faz um estrago no mundo externo quando foi que o ser humano foi reprogramado para considerar a mente superior aos instintos intuição e sentimentos não consigo dizer mas a triste realidade disso pode ser vista em todos os cantos porque em sua lógica pura a mente corta caminhos dobra regras ou quebra ou as quebra completamente acaba tendo somente o foco completo em satisfazer os desejos do ego sem pensar nas consequências que seria o F né o feeling vemos todos os dias estupros roubos mortos guerras fome tristeza famílias e vidas despedaçadas a mente tem o seu propósito como apenas um dos instrumentos para avaliarmos o mundo mas quando a mente tornou tomou o lugar do ser a soma de todos os medos se instalou na humanidade ou seja a mente deveria ser um instrumento que a gente consegue desligar e ligar na medida que a gente precisa preciso resolver problemas que a mente é boa então eu ligo a mente resolvo os problemas depois desligo a mente com a paz interior autoconsciência eu vivo no ser mas não a mente nunca mais para a gente ligou a motosserra e a motosserra nunca mais desliga então aí você vai guardar ela começa a cortar as coisas que não deveria você guarda ela no armário o armário quebra corta tudo você vai passar a motosserra para outra pessoa ela está ligada corta um braço da pessoa é isso que a mente faz com a gente na vida a gente deveria desligar a motosserra de vez em quando que seria no caso a mente a mente como o tempo o tempo existe ou é uma ilusão sem entrarmos em debates físicos e metafísicos posso dizer que se a vida é apenas uma sucessão de eventos onde o tempo não existe é a mente que cria essa ilusão o passado só existe porque nossa mente lembra e o futuro só existe porque nossa mente projeta a filosofia oriental nos fala que a única coisa real é viver no eterno agora um momento de pesar pode durar uma eternidade um momento de intenso prazer pode passar num piscar de olhos o tempo é uma ilusão da mente o tempo é psicológico para aquele que espera por algo bom a mente gera ansiedade e péssimas reações em nossos corpos já para aquele que está numa situação desagradável o tempo não passa cada minuto dura horas e a mente nos gera angústia e desespero a palavra já e ainda não se aplicam ao tempo muito menos ao presente aplicam-se ao estado psicológico referente a sequência de eventos que se desenrola naturalmente no universo somos submissos ao tempo em parte por sermos submissos a mente sofremos pelo passado que já não existe mais ou por um futuro que pode nunca se materializar pensem sobre isso a mente como frustração a mente nos frustra constantemente ela deseja desenfriado ela deseja desenfriadamente e é incansável e lutamos a todo custo para conseguir saciar-lhe os desejos e de fato muitas vezes conseguimos só que geralmente há três caminhos para o desejo acho que esse aqui eu me inspirei no Schopenhauer no Kierkegaard um dos dois o desejo é frustrado não conseguimos o que queremos e isso nos causa dor e sofrimento esse é o mais simples de se entender o mais comum ou seja se eu não conseguir o que eu quero eu estou sofrendo o segundo é mais sutil é quando conseguimos o que queremos ele parece ser nunca o que esperarmos ou seja a gente consegue o que a gente quer e fala nossa esperei tanto me sacrifiquei tanto só para isso que coisa que bosta quantas vezes fantasíamos conseguir aquela promoção aquela pessoa a vida de casado ou aquele carro ou a casa dos sonhos porém em pouco tempo já não é a mesma coisa aquilo já não traz mais satisfação você pega e compra um carro e em 60 meses você fica feliz só o primeiro mês depois os outros 59 é só desgraça para pagar boletos já perceberam que o prazer do carro não dura muito muito que eu acabei de falar já perceberam que o prazer do carro novo dura muito menos do que a extensão de suas parcelas claro que uso isso também como metáfora para todos os outros tipos de desejos do ego que possam ser satisfeitos ou seja mesmo quando conseguimos algo que desejamos por tanto tempo a mente mancha nossas conquistas com suas falsas conjecturas insere dúvidas em nossos corações e consegue nos converter nos convencer de que aquilo ainda é pouco e logo nos colocamos em marcha novamente em busca da próxima felicidade assim como na roda dos ratinhos ou a cenoura na frente do jumento vivemos acreditando que se conseguimos mais aquilo ou só mais aquilo aí sim finalmente seremos felizes só que a realidade é outra lembra-se de que a maior façanha do diabo foi nos convencer de que ele não existia o diabo existe está dentro ele é a mente só que como a gente não analisa propriamente a gente acha que o problema está no mundo mas na verdade está na mente que interpreta o mundo e por isso quando conseguimos exatamente aquilo que queremos a falsa felicidade do ego não dura muito a mente funciona na dualidade ela só entende deltas não valores absolutos um intervalo entre uma coisa e outra se a temperatura fosse eternamente constante não teríamos o conceito de frio e quente nem de temperatura a mente não seria capaz de concebê-lo e assim serve para tudo que a mente interpreta é por isso que sempre estamos buscando mais ou melhor mais ou melhor e que isso não for se isso não for possível que pelo menos pelo amor de Deus seja ao menos diferente ou seja a mente cansa do que é igual já diz o poeta que acabou de ter citado não há nada mais entediante que uma série de dias ensolarados isso aqui é sol só porque dois dias não fez sol ou três dias ou choveu é quantas pessoas traem a esposa que às vezes é bonita ou marido que é bonitão é legal tudo com a pessoa mais feia mais de baixo valor qualidade e que causa problemas mas só para ser diferente você vê os atores às vezes eles têm a mulher mais gata do universo e traem com uma mulher meia boca e aí você fala nossa o cara como para a gente que está de fora fala nossa mas por que ele traiu essa mina com essa outra mina uma baranga nada a ver o cara tem a mina uma perfeita mas para ele ele já enjoou da perfeita a perfeita não tem mais graça ele quer qualquer coisa que seja diferente a mente nós queremos pelo amor de Deus pelo menos seja se eu não conseguir uma coisa mais ou melhor que é o que eu queria pelo menos seja diferente pelo amor de Deus alguma coisa diferente precisa acontecer para estimular a minha mente eu acabei de falar isso quantas mulheres lindas especiais homens honrados e amorosos não foram traídos só porque a outra pessoa tivesse uma variação na vida mais uma vez aquele frio na barriga dá novidade novamente várias vezes o amante é mais feio burro inferior ao cônjuge então por que a traição acontece se nós fôssemos racionais isso não aconteceria mas ninguém é racional quantas vezes não nos perguntamos isso pois é a questão é que a mente só interpreta deltas é como disse o poeta não há nada pior que uma sucessão infindável de dias ensolarados é o mesmo motivo pelo qual a primeira matrix foi um fracasso lembra quando o Adagente Smith falou porque os seres humanos eu diria a mente adoram o sofrimento e o caos e precisam de problemas a serem superados e como disse para ela sem a dor não há prazer é uma constante busca pela variação quando eles construíram a primeira matrix eles falam a máquina que pensa realmente racionalmente fria ela falou eu preciso manter os corpos dos caras vivos e então eu vou criar o melhor mundo mental para eles estarem certo então eu vou criar um mundo perfeito onde eles tem tudo o que eles querem e tudo é fantástico e tudo mais aí eles criaram essa matrix e foi um fracasso aí ele falou porque vocês são um câncer vocês querem tipo um vírus vocês querem os problemas você quer que eu criasse um mundo igual o mundo realmente é cheio de coisa de problema para vocês caos para vocês superarem o mundo maravilhoso ninguém quer maioria dos um monte de maioria não pode dizer não tem as estatísticas mas quantos atores o cara tem supostamente a vida perfeita dos moldes que a gente supõe capitalistas e tudo mais o cara é bonito alto lindo casa com a mina mais top gata linda os dois são milionários e vive onde eles andam todo mundo abre a porta e joga o tapete vermelho e diz o quanto ele ama ele tem o instagram bombando de coisa qualquer coisa que ele posta um milhão de likes os caras pagam comida para ele chama ele para fazer as coisas no filme eles fazem as coisas mais incríveis defende a humanidade e tudo mais e aí você fala caralho que vida boa aí você vai ver o cara é drogado se suicida depressão nem eles são felizes um monte de gente milionária também não é e aí tem muita gente que acha que vai ser feliz quando for milionário e rico e famoso talvez sim talvez não lembra talvez é sempre o talvez lembra do coã talvez talvez você seja mais feliz hoje do que quando você for milionário e você não sabe só que você não está aproveitando porque você está pensando em ser milionário você todos nós eu incluso não vamos não vou discutir as relações de longa duração aqui fica pronto o post mas por exemplo quantas vezes ouvimos que bons casamentos acabam porque eles viraram amigos não tem mais química etc e quantas traições pelo mesmo motivo e tudo isso devido a formatação defeituosa de nossa mente que não consegue se saciar com o cotidiano e com o constante mesmo que esteja bom claro que tenho sugestões para melhorar isso a mente como opressor faltam acho que dois está acabando não sofram a mente está sofrendo porque ela já quer fazer outra coisa a maioria das pessoas já deve ter saído porque se entediou e está querendo fazer outra coisa essa é a nossa mente a gente não come não termina uma coisa que a gente quer quando aparece uma coisa legal uma outra coisa mais interessante um brilhinho lá falar foda-se isso aqui foda-se a dieta foda-se o emprego foda-se a faculdade foda-se o estudo foda-se o casamento foda-se o namoro que é o que eu tinha posto como propósito na mente vamos fazer outra coisa parece uma coisa mais legal lá aí nossos sonhos desmoronam a gente não tem disciplina tantos inspiradores que tem no youtube no canal milhões de caras que são seguidos eles estão ensinando só tentar ensinar isso a disciplina você acordar todo dia e apertar o parafusinho para daqui 10 anos você ter uma coisa só que ninguém quer todo mundo quer preencher 5 números lá na cartelinha e ganhar tudo ninguém quer merecer todo mundo quer ter as coisas sem merecer é complicado né diante de tudo isso como então conseguir a mente como opressor diante de tudo isso opa bom diante de tudo isso como então conseguimos viver diariamente com a mente na forma descontrolada e nefasta que está ou seja a mente toma conta da gente não tem paz tem gente que não consegue nem dormir eu também incluso que a mente não para um minuto de pensar merda é fácil é fácil a entorpecemos a mente entorpecemos com televisão cinema teatro álcool drogas devaneios daydreaming conversando com muitas pessoas trabalhando até exaustão mídia social porque na época não tinha tanto fazendo academia corrida jogos e qualquer outra coisa que nos livre dela nem que seja por um minuto e assim seguimos como zumbis andando pela vida à mercê do destino quantas batidas de carro por conta de um whatsapp ou embriagamento quantas vezes quase morremos atropelado porque estamos sonhando acordado e esquecemos as coisas ficamos viciados em nossas mídias sociais não podendo ficar um minuto com a mente quieta sempre estamos procurando novas formas de livrar de suas garras mas de formas nada saudáveis alguém já refletiu sobre quando uma pessoa na sociedade faz algo errado e contra a lei o que acontece ela vai presa claro porque na prisão não poderá fazer mal a mais ninguém por um tempo terá tempo para refletir sobre suas ações aham sim faz de conta que sim ela vai estar lá não está refletindo sobre essas ações está fazendo merda dentro da prisão e terá punição de perder a sua liberdade e seu direito de ir e vir que coisa horrível certo quando a pessoa faz uma merda na sociedade a gente prende ela para ela pensar sobre o que ela fez e tirar sua liberdade de ir e vir para ela ver se ela aprende a lição mas agora o que acontece se alguém faz algo de errado ou contra a lei dentro da própria prisão qual a punição já refletiram a respeito pois lhes digo é a solitária ou seja o pior castigo que o ser humano conseguiu conceber para punir uma pessoa é deixá-la sozinha com ela mesma ou melhor acompanhada apenas de sua própria mente para quem não está preparado é o tormento dos tormentos quando eu cheguei a essa conclusão há muito tempo atrás me gelou a espinha assim como quando a pessoa é louca e um perigo para a sociedade ela é aprisionada naquele quarto branco com as paredes de colchão se a mente desequilibrada quando se a mente desequilibrada quando toma como o lugar do ser não for a coisa mais opressora e aterrorizante do mundo então não sei o que é e para o desespero final não conseguimos fugir dela nem por um minuto ou será que podemos spoiler alert então vamos voltar aqui de novo para ter isso em mente em mente olha que coisa não aqui ó para nós termos isso em mente a nossa mente é aquela beleza é voltando e aí por fim algumas ideias já falei bastante nos estados e eventos também algumas coisas disso como o ego nos faz sofrer está acabando a mente consegue nos fazer sofrer através da distorção do nosso senso de ser quando ela tomou o lugar do nosso real ser nos vendou para a realidade para estar em contato com a nossa essência nosso lado mais puro o qual é o arquiteto da paz interior se todos tivéssemos paz interior o mundo estaria em paz o mundo é a extensão de nós mesmos o mundo é o espelho que temos de olhar para entender em que nível de evolução estamos a mente nos cegou no momento que substituiu o ser pelo eu pois se eu lhe perguntar quem está sofrendo quem está sofrendo muito quem sofre a resposta seria óbvia causaria irritação do questionado pois está claro quem sofre eu eu sofro eu estou sofrendo eu sofro mas o terceiro olho começa a se abrir e a chance de começar a subir de level na sua evolução interior quando começamos a nos perguntar eu quem eu entre aspas agora né eu sou belo que é um conceito que você tem né eu por exemplo sou belo e por isso sofre quando não recebe os merecidos elogios quando questionam sua aparência ou não consegue atrair a pessoa desejada eu sou feio e por isso sofre por não ser desejado não ter poder não poder aparecer na capa das revistas não receber elogios e ser caçoado eu sou rico e por isso sofre quando perde tudo quando a sua condição financeira se abala quando encontra alguém mais rico que você eu sou pobre e por isso sofre por não conseguir realizar seus desejos materiais pela inveja dos que tem mais que você pelos lugares que não pode frequentar e como os mais ricos te olham aí você tem um conceito de você mesmo eu sou inteligente e por isso sofre quando a sua inteligência é questionada quando te chamam de burro quando não conseguem entender algum conceito ou tirar uma nota boa na prova daí é entender que essa inteligência possa não existir e eu sou honesto e aí sofre quando sua lealdade é questionada quando perguntam se o erro ocorrido foi seu ou você escondeu esse erro quando os outros não agem com a mesma atitude em relação a você eu sou um bom profissional e por isso sofre quando lê a chamada atenção quando a tão sonhada promoção vai para a pessoa menos merecedora ou aos seus olhos quando o seu salário não condiz com o seu esforço e quando tudo faz com tudo que você faz pela empresa tá anotando o tema por trás não importa como o eu se vê o conceito a interpretação de tudo isso depois se você pensa uma coisa de você e o mundo não pensa essa mesma coisa de você você causa sofrimento ou pior você já pensa essa coisa ruim de você e o mundo também pensa essa coisa de você aí é desespero completo eu sou um mau profissional então por isso sofre por sempre perder o emprego não conseguir o merecido aumento estar sempre correndo atrás do rabo e temendo ser mandado embora eu sou um bom pai uma mãe um bom pai ou uma boa mãe e por isso sofre com seus quando seus métodos de criar os filhos são questionados quando eles não crescem para se tornar o estereótipo de uma pessoa bem sucedida quando seus filhos te criticam enxergam seus defeitos eu sou um bom marido ou namorado e por isso sofre quando é traído questionado seus esforços não são reconhecidos não recebe os merecidos elogios da pessoa amada eu sou habilidoso nas artes marciais escalada skate ou alguma atividade e por isso sofre quando perde o campeonato quando é vencido por alguém melhor ou perde a habilidade de continuar realizando esses esportes perceba que como a mente é inclemente como é a mente é muito inclemente ela faz sofrer engraçado que ela faz sofrer nos dois os opostos a gente sofre não importa tanto faz se a gente é rico ou pobre a gente vai sofrer porque a gente é rico e agora ninguém a gente não consegue ser mais rico ou menos rico ou tudo que a riqueza traz ou porque a gente é pobre e a gente não é rico se a gente é belo ou se a gente é feio se a gente é bem ou mal sucedido tanto faz a gente sofre sempre o sofrimento não vem pela nossa condição externa mas como escolhermos encará-la existe o destino mais triste de nós que temos a mente como nosso senhor compreendo que dentro de nós não existe apenas um eu e sim uma multidão de eus isso é esoterismo não é à toa que o diabo disse meu nome é legião porque somos muitos todos procuram erradicar o mal fora no mundo quando o mal está dentro de cada um de nós o mal é a mente distorcida e descontrolada bem bom né deu pra entender deu pra ter uma ideia de como a mente nos rouba a paz interior e a felicidade e em troca nos dá apenas sofrimento quando mal usada no próximo post eu farei sugestões e blá 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 tá só que também é legal você ver a live do estados e eventos mas basicamente durmam e passem o dia pensando nessa imagem como tudo que acontece no mundo na verdade é filtrado pela nossa mente até chegar ao nosso ser e é talvez esse filtro que esteja com problema quebrado ou mal adaptado ou qualquer coisa e a gente sofre quando não deveria estar sofrendo talvez não e aí a merda está instalada e aí se a mente estiver quebrada não importa o que aconteça fora você vai estar sempre mal você vai estar sempre vendo o lado negativo ou interpretando de forma errada talvez como eu falei no outro vídeo talvez a gente possa ser feliz nesse mesmo minuto sem precisar de mais nada é só a gente ajustar a nossa mente tá bom espero que tenham sido útil que tenham gostado e como sempre don't forget to be awesome som...